Olá pessoal, então vamos lá para mais um vídeo e nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês aqui sobre a carreira como consultor, a carreira no mercado da consultoria, esse mercado muito promissor, ainda o Oceano Azul em diversas áreas e que muita gente tem dúvida, muita gente quer ingressar. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 10 principais pontos para você refletir que foram os 10 principais pontos que eu refleti há 19 anos atrás para ingressar nesse mercado e que me fizeram trabalhar durante todo esse tempo em diversas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Então me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser muito interessante para você. Bom, então vamos lá e direto ao ponto, o primeiro motivo que me fez ingressar na vida da consultoria foi com certeza conhecer empresas diferentes, de mercados diferentes e de culturas diferentes. A consultoria é uma das poucas profissões que te dá essa grande oportunidade, ou seja, de viajar pelo país, você falar línguas diferentes, você vai também poder conhecer culturas diferentes. Então é um mercado bastante variado, onde você vai pegar experiências ou ter essa oportunidade de conhecer empresas de mercado de tamanhos diferentes, de negócios diferentes. Isso é muito rico, isso enriquece bastante a sua carreira e engrandece cada vez o seu passe no mercado de trabalho. O segundo motivo, que obviamente tem a ver com o primeiro, é atuar em diferentes processos, ou seja, se você está em diferentes empresas de diferentes negócios, você vai conseguir entender, conhecer a fundo processos diferentes, processos produtivos, área de serviços, processos administrativos, na área de saúde, na área de construção, na área automobilística, enfim, na área que você desejar focar, independente se você trabalha com foco na produção, com foco em processos administrativos, conhecer o quanto mais esses processos, ou seja, como uma empresa, ou como as empresas do seu mercado funcionam, vai também enriquecer bastante os seus conhecimentos. O terceiro motivo foi para conhecer pessoas. A gente sabe, principalmente nos dias de hoje, que ter uma boa rede de contatos, uma boa rede de relacionamentos, pode te levar cada vez mais ao sucesso. E aí, conhecer pessoas de mercados diferentes, em processos diferentes, também pode elevar a sua carreira e acelerar tanto o seu aprendizado, quanto o seu crescimento profissional. E o quarto motivo, que tem muito a ver com o meu perfil pessoal, eu gosto muito de desenvolver ferramentas, desenvolver metodologias, desenvolver soluções para os problemas das empresas e para os problemas das pessoas. Então, se você tem esse perfil, a consultoria com certeza também é para você. O quinto lugar é para poder viajar e conhecer lugares diferentes, principalmente quando eu era solteiro, eu estava no auge aí da consultoria, agora já com quase 20 anos atuando nesse mercado. A gente sabe que conhecendo empresas diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, vai te dar a possibilidade também de você atuar, de você viajar, de você ver o outro lado do mundo, né? Conhecer também culturas, conhecer como é que funcionam as pessoas, como é que elas pensam, como é que elas agem e aí entender um pouco mais desse mundo cada vez mais disruptivo e acelerado e que a gente está vivendo atualmente um momento excelente para o mercado da consultoria. O sexto motivo, que com toda certeza muitos de vocês vão gostar, é ter uma remuneração acima da média do mercado. A gente sabe que pessoas e funções ou atividades que resolvem os problemas das empresas, que resolvem os problemas das pessoas, são muito bem remunerados. E aí o mercado da consultoria é excelente para isso. Se você for um excelente consultor, você vai com certeza conseguir ter uma ótima remuneração. O sétimo motivo, que para mim sempre foi muito importante também, é não ter a mesma rotina de trabalho. Eu gosto de poder alternar a minha rotina de trabalho, um dia trabalhar no escritório, outro dia poder fazer um home office, outro dia poder trabalhar em cliente, ou seja, alternar a minha rotina de trabalho e também ser bastante produtivo, poder com ela escrever um livro, escrever um e-book, estar em projetos, treinar consultores, fazer a empresa crescer e ter tempo também para pensar no meu negócio de consultoria. Se isso é importante para você, ou seja, não ter a mesma rotina, com certeza a consultoria vai te ajudar bastante. O oitavo motivo, principalmente para aqueles que querem trabalhar sozinhos, como autônomos ou trabalhar em parceria com alguns outros consultores, é o baixo custo dessa infraestrutura. Você vai trabalhar como consultor, você pode trabalhar em casa, você pode ter um escritório pequeno, você não precisa ter uma grande estrutura para prestar serviços de consultoria. A não ser que você pense com o tempo em aumentar a sua empresa e com o crescimento você vai trabalhando também com o lucro que você estiver, reinvestindo na sua empresa e fazendo com que ela cresça com o tempo. Então, esse baixo custo da infraestrutura é muito importante e ajuda muito para quem quer começar do zero. O nono motivo, que está linkado aí com a rotina de trabalho, é a maior flexibilidade com o meu horário. Ou seja, se você for consultor, você vai poder trabalhar em casa à noite, num hotel, você vai poder trabalhar em lugares diferentes e ter muita flexibilidade com o seu horário. Isso, para mim, sempre foi muito importante. E se for para você, a consultoria ou a carreira como consultor pode te ajudar também nesse sentido. E o décimo e último motivo que me fez ingressar nessa promissora carreira da consultoria foi poder ter o meu próprio negócio e vender com ele conhecimento. Ou seja, fazer algo que todo mundo precisa e principalmente focar em ajudar as pessoas a dar soluções, a resolver os seus problemas. Se você tem esse perfil, a consultoria com certeza é uma ótima carreira para você. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, sobre os meus projetos de consultoria e treinamentos, basta acessar o nosso site aí, www.iopexbrasil.org. Não se esqueça aí de se inscrever também no nosso canal, clique no botão aí no sininho para você receber automaticamente as notificações. Sempre que eu postar um vídeo aqui, você recebe uma notificação automática aí. Então, se inscreva e curta também as nossas redes sociais, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.